Música Ai, oi, oi, que bom dia Ai, esse dia vai ser maravilhoso Que bom que eu acordei mais cedo hoje A Xuxa já acordou e está estudadita Xuxinha! Que família é? Xuxinha, a sua protegida já acordou e você ainda está aqui? Xuxinha, você me deixou... Pega leve, seu dedo Xuxa, aí foi eu, seu anjo da guarda está chegando Acho que exagerei no Velocidade, na minha frente Que barulhão foi esse, Puk? Xuxa, o que aconteceu? Quem sou eu? É uma mimiminha Xuxa, você está me vendo, é? Claro, por quê? Agora São Pedro me expede O que você pensa que vai voando? Voando?